O Mundo Chama Louco 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 Porque tanto é dança e manjeu no curaça Mas eu nunca me chamo de amor Porque eu vou lá no chão de Deus Porque tanto é dança e manjeu no curaça Porque tanto é dança e manjeu no curaça Porque tanto é dança e manjeu no curaça Amor Amor Que eu não me chamo de amor 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 Se inscreva no canal.